Olá amados irmãos, aqui é o Maxwell E aqui é o Matheus Olha, estamos passando aqui, né Matheus? Para gravarmos uma canção muito linda Que traz por título Palavras Palavras Espero que você escute essa canção Que Deus possa falar no profundo do seu coração Mas antes, Maxwell, eu quero pedir quatro coisas Para você comentar, curtir e compartilhar esse vídeo para os seus amigos É isso aí Compartilhe, inscreva-se no nosso canal É isso aí E abençoe o nosso ministério É isso aí, vamos lá Como você vai, Maxwell? Os inimigos e palavras Não podem me explicar Eu elevo o pai E as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio a tripulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentido a presença No seu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Sou de novo aqui E quero o seu poder E quero o seu poder Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Oh, as minhas intercessões As minhas intercessões E as minhas intercessões Ser humano tão carentes Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o seu poder Ainda aqui Para te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo estará Sou bem contigo Sou bem contigo É bem melhor Do que era Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as minhas intercessões Logo as minhas intercessões Mas meus olhos Vem molhar Como sinal Que tu estás Neste lugar Como sinal Que tu estás Neste lugar Neste lugar Deus abençoe Todo mundo aí Gente Deus abençoe